Birinha e seus gatos! Catim! Esse é teu também Birinha? Esse que é, esse aí pra onde eu for Ele fica aí o dia todo aí Que criativo da área Catim! Chama ele Eu vou andar lá pra cima e ele anda junto Chama ele Ele não veio pra cá não Catim! Ei! Psssss 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 Catim! Quantos gatos tu tem Birinha? Só tem esse aí agora aí com os outros Moro lá pro outro lado lá Esse moro aí tem nos barcos Como é o nome dela? Gatinha 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 Vamo lá Vem! 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 Vai levar uma cachorra um tomberto Vem aqui, vem! O que é que ela tá vindo ali, tá bom, ele tá vindo do lado do lado, já subiu na trama, não quer mais não O que é que ela tá vindo ali até aqui? Obrigado.